Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana, Educação em Artes e Ciências. E o tópico para hoje, Tolice e Sabedoria. Um dia desses, nós vimos a importância do estudo das artes e das ciências. A minha pergunta hoje é, de que adiantaria o conhecimento das artes e das ciências, se esse conhecimento não envolve saber a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro? Se você quiser saber sobre isso, leia um pouco a história dos maiores artistas do mundo e você verá que ter habilidades e talentos maravilhosos não equivale a uma vida virtuosa e justa. Poderia até dizer que grandes cientistas envolvidos com a criação e desenvolvimento de armas químicas ou biológicas de destruição em massa podem ser instruídos e talentosos. Mas, quais são os frutos de sua vida e obra? Volto a afirmar, o conhecimento por si só não é necessariamente uma coisa boa. Provérbios 1, 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quão terrível é não reconhecer a Deus a seu tempo. E quão triste é alguém humilhar-se tarde demais. A diferença entre a tolice e a sabedoria está na aceitação ou não do que Deus revelou. Quem aceita as revelações de Deus e por elas vive é um sábio, mesmo que não tenha adquirido os conhecimentos deste mundo passageiro. Por outro lado, alguém pode encher-se de conhecimento das coisas deste mundo. Mas, se não tiver o conhecimento de Deus, no final de tudo, quando tudo aqui terminar, todos os seus feitos e invenções ficarão por aqui mesmo. E esse alguém também, porque não conheceu a Deus. Lembre-se que João 17, 3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estas palavras são do próprio Jesus. Vou dizer a você algo mais. Uma pessoa poderá colecionar todas as honras possíveis desta vida transitória. Mas, se perder a vida eterna, de que valerá tudo o que conquistou? Ouça as palavras de Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. Está em Marcos 8, 36 a 38. Jesus, ao terminar o sermão da montanha, fez a comparação mais simples e clara possível sobre esse assunto. Ele disse, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Minha recomendação hoje é, seja sábio, prudente, edifique sua casa, sua vida espiritual sobre a rocha, sobre Cristo e sua santa palavra. Os ensinos dos homens podem parecer belos e convincentes, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Legenda Adriana Zanotto